É, lá na minha bocada ninguém paga a pedagem, a malandrageia que paga pra gente passar. Meu filho, vai pra escola com todo o material, que o sangue bom compre e dê pra garotada. É ali que eu te pergunto o que será de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada. Essa música, cara, é de Rabaná de Bolão. É, por incrível que pareça, eu tava com bezerra quando esses dois compositores chegou lá, parou na porta, olhando pra ele, aí ele virou pra mim e falou, olha o sucesso chegando aí. Aí os caras entraram, mostraram a música a ele, ele virou pra mim e falou, não falei pra você que era sucesso? Pergunta, não falei pra você que era sucesso? Mas por que que ele falou que, e sem conhecer os caras já sabia que ia ser sucesso? É, eu também fiz essa pergunta, como é que ele conhecia, ele falou, vou te dizer por quê, porque eles estão de chinelo, de dedo, cara, estão mal vestidos, com o pé cheio de poeira, porque se eles tivessem de terno e gravata, eu sabia que eles não tinham sucesso pra mim. Então o bezerra ainda tinha isso por cima, ainda era um cara conhecedor. Mas afinal, ele era conhecedor ou era de fato um pai de santo? Olha, pai de santo ele não era não, cara. Isso aí eu te garanto e... Mas não era mesmo, tinha as proteções dele. Ele era protegido por São Jorge, filho de Ogum, entendeu? Mas pai de santo ele não era não.